Jesus me guia Jô consagrai A Jesus que veio para me salvar Sou crente em Jesus, meu Senhor A Ele sempre obedecerei Terei em mim seu santo amor E ao fim ainda com Ele poderei Só a Jesus me apegarei E mal em mim eu recearei Confio sempre em seu poder Nada poderá jamais me abater Sou crente em Jesus, meu Senhor A Ele sempre obedecerei Terei em mim seu santo amor E ao fim reinar com Ele poderei Ao fim do meu peregrinar E irei com Cristo Jesus reinar Serei ditoso, muito feliz Feliz no glorioso Santo Seleção, muito feliz Sou crente em Jesus, meu Senhor A Ele sempre obedecerei A Ele sempre obedecerei Terei em mim seu santo amor E ao fim do meu peregrino E ao fim reinar com Ele poderei E ao fim do meu peregrino E ao fim do meu peregrino E ao fim do meu peregrino